...industrial para todos. Aproveito para informar que o webinar vai ser gravado. Retrava o pedido para desligarem os microfones e as câmaras para o melhor funcionamento do Teams e, consequentemente, o webinar. E, antes de mais, gostaria de agradecer a vossa presença, a presença de todos aqueles que nos estão hoje a acompanhar. A presente iniciativa, enquadrada no âmbito das Jornadas Europeias do Património, enquadra-se no trabalho que o Turismo Portugal e o grupo dinamizador da rede portuguesa Turismo Industrial têm vindo a desenvolver, no sentido de estruturar a oferta de turismo industrial. Hoje falaremos, teremos um enfoque especial num elemento fundamental para a estruturação dessa oferta, que é justamente a acessibilidade. Assim, por isso mesmo enquadramos este webinar nas Jornadas Europeias do Património 2021, este ano focadas para a acessibilidade. E, então, o nosso webinar vai mostrar, vai tentar mostrar a importância da oferta inclusiva relacionada com o património industrial, no âmbito da estruturação do turismo industrial, bem como tentar sensibilizar todos os gestores deste património para as condições de acessibilidade física e comunicacional. E também teremos, no final do webinar, a apresentação de boas práticas nacionais de acessibilidade deste produto turístico. Assim, hoje temos o privilégio de poder contar com várias oradoras que dão a cara das acessibilidades em diversas entidades e que nos ajudarão a fazer esse trabalho de sensibilização. Como moderadora, hoje contamos com o Alexandre Alves, responsável pelo turismo industrial de São João da Madeira e também representante da ERI, a Rede Europeia do Património Industrial, que é um itinerário cultural certificado pelo Conselho da Europa e será a Alexandra hoje que teremos o prazer de contar com a Alexandra como moderadora. Agora, e para vos dar as boas-vindas, passaria então a palavra à arquiteta Leonor Picão, que é a diretora coordenadora da Direção de Valorização da Oferta do Turismo de Portugal e também presidente da Comissão Técnica de Normalização para o Turismo, onde se incluem várias comissões, nomeadamente, e para o que importa neste webinar, as subcomissões do turismo industrial e do turismo acessível. Leonor? Obrigada, Helena. Obrigada a todos por estarem presentes neste tema que nos é tão querido, tão acaranhado. Eu gostava hoje de destacar aqui três temas que se relacionam diretamente com o turismo, que é o património, a área industrial e as preocupações da acessibilidade. E, portanto, temos aqui o foco no turismo industrial, no turismo acessível e no turismo de património. E todos estes três grandes focos, ambos elencados e também acaranhados pela estratégia de turismo 2027, em particular no campo da sustentabilidade e relembrando o plano tão recentemente lançado pelo turismo de Portugal, o plano de turismo mais sustentável 2023, que pretende precisamente alavancar a oferta turística em termos de sustentabilidade, nesta fase pós-pandémica e ainda de pandemia Covid-19, que afetou tanto o setor. E, portanto, precisa aqui de um reforço em tudo aquilo que são os objetivos do turismo em Portugal, da coesão territorial, de valorizar zonas mais frágeis do ponto de vista turístico, aumentando o tempo de estada do turista nestas regiões. E, para isso, contribui tão fortemente o turismo industrial e um turismo industrial acessível. A acessibilidade, tal como a sustentabilidade, são temas transversais à oferta turística e, portanto, não podemos ter um turismo industrial de qualidade sem termos um turismo industrial acessível. Por isso, é hoje muito importante esta relação entre estes dois temas, aqui neste webinar, que eu desejo a todos que seja um tempo, uma manhã de reflexão e ponderação muito importante para o setor, principalmente neste momento que estamos a fazer aqui grandes esforços para a retoma da atividade turística de forma crescente, mas também de forma cada vez mais qualificada. Agradeço a todos os oradores a participação e a todos os presentes, também a disponibilidade para partilharem connosco este momento de reflexão e desejo que seja uma manhã muito útil de trabalho para todos. Muito obrigada, Helena. Helena, está sem som? Bem, peço desculpa. Passaria então a palavra agora à nossa moderadora, Alexandra Alves. Alexandra? Obrigada, Helena. Obrigada, Leonor. Muito bom dia a todos os participantes. Agradeço desde já o convite feito ao município de Sons da Madeira para poder estar aqui hoje também a moderar este painel. E vamos então dar início a estes trabalhos. Este webinar está enquadrado nas Jornadas Europeias de Património 2021. É organizado pelo Turismo Portugal no âmbito da estruturação do produto do turismo industrial. Pretende essencialmente mostrar a importância da oferta inclusiva relacionada com o património industrial. Como todos sabemos, a indústria desde sempre, que se constituiu como um lugar privilegiado de construção de ideias para o futuro, ideias estas que foram e são fundamentais para a construção das comunidades e da nossa sociedade. Os espaços industriais gozam de um valor social acrescido pela sua capacidade de se constituírem como lugares de referência ao passado histórico, mas também como espaços de reflexão sobre questões do presente e do futuro. E por isso mesmo importa garantir que este património é fruído por todos. Este momento de partilha, este webinar, e há assim capacitar os gestores deste património relativamente às condições de acessibilidade física e comunicacional, mostrando bons exemplos nacionais de acessibilidade deste produto. Posto isto, vamos dar agora início à primeira apresentação, o primeiro painel que tem a ver com o turismo industrial, especificamente uma oferta turística em estruturação, que será apresentado por Helena Trigatti, do Turismo Portugal. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, mestre em História Medieval pelas Faculdades de Letra de Lisboa, Évora e Algarve. Trabalha no Turismo Portugal no Departamento de Dinamização e Oferta dos Recursos, da Direção de Valorização da Oferta, e acumula ainda a função enquanto gestora de projetos no âmbito do turismo cultural, nomeadamente turismo industrial, militar e religioso. A apresentação da Helena vai procurar esclarecer o conceito de turismo industrial e dar a conhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Turismo Portugal em estreita colaboração com o Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial para estruturar esta oferta nacional de turismo industrial. Helena, por favor. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Eu vou então partilhar a minha apresentação. Não sei se já estão a ver. Sim. Só pôr em modo apresentação. Ora, olá de novo. Desta feita cabe-me falar do turismo industrial, uma oferta turística em estruturação. Como a Alexandra referiu, procurarei dar a conhecer e tentar esclarecer o conceito de turismo industrial e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Turismo Portugal no âmbito do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial para estruturar a oferta deste segmento de turismo no nosso país. Mas afinal, o que é então o turismo industrial? Estes conceitos que vou passar a esplanar encontram-se na norma portuguesa de 4.556, que é a norma que norteia os serviços de turismo industrial. Ora, como podemos ver, o turismo industrial são experiências decorrentes de atividades desenvolvidas em locais de indústria viva ou património industrial, que proporcionem aos visitantes experiências relacionadas com os produtos e os processos de produção ou com o passado histórico e cultural das mesmas. Assim, o turismo industrial divide, podemos dividir em dois segmentos. Por um lado, temos a indústria viva, que é a organização ativa que opera no setor da produção e que se relaciona com os processos produtivos. Normalmente, são as visitas às fábricas em laboração, por assim dizer, e é o outro segmento dentro do turismo industrial, é o património industrial, que hoje vamos dedicar-nos um bocadinho mais ao património industrial. Ora, o que é o património industrial? Como muitos de vocês já trabalham na área, saberão, são os ativos tangíveis e intangíveis, usados para a execução de atividades produtivas ou prestação de serviços, que são testemunho da cultura industrial, com valor histórico, arquitetónico, arqueológico, social, tecnológico ou científico. São inúmeros os exemplos de património industrial, como aqueles que hoje vamos ter aqui também presentes. Alguns desses exemplos são antigos edifícios industriais, situados em museus, museus situados em antigos complexos industriais, os edifícios, a maquinaria, os moinhos, as antigas fábricas, as minas, centrais elétricas e toda uma memória industrial e manifestações culturais, como por exemplo as tradições operárias. O turismo industrial em Portugal tem vindo então a consolidar-se através de uma oferta suportada, como disse há pouco, em visitas a fábricas em laboração, ou seja, através da indústria viva, mas também equipamentos museológicos ligados a antigos complexos industriais e um saber fazer. Compreender o processo de fabrico, o atual, o passado de um determinado produto, perceber o modo de funcionar da maquinaria, experimentar o produto final, contactar, interagir com as pessoas que fazem aqueles produtos, participar na produção de algo, são exemplos de experiências associadas ao turismo industrial. Os setores de atividade da indústria, que o turismo industrial abrange, são bastante diversificados e mostram bem toda a indústria e a história da indústria no nosso país, quer seja em contexto da indústria viva, quer seja em contexto de património industrial, como se pode ver por estas tipologias que temos já identificadas. Portanto, são tão abrangentes, vão desde a moda, o têxtil, a urivesaria, a cerâmica e o vidro, a cortiça, dentro do agroalimentar, as conservas que tanto caracterizam a Portugal, o azeite, na indústria extrativa, as minas, as pedreiras, a energia, nos transportes, a matelomecânica e tantos outros setores, que mostram bem a panóplia de como a indústria foi e continua a ser, e esperemos que cada vez mais seja importante no nosso país, faz parte da história do nosso país e é por isso um prazer poder visitar estes locais que tanto contam da nossa história. A nossa estratégia, vou agora falar um bocadinho da estratégia nacional que o Turismo Portugal lançou em janeiro de 2020, curiosamente não, por sinal, em São João da Madeira com a Alexandra e foi aí que lançámos então o programa de estruturação da oferta do turismo industrial. O objetivo desta estratégia, desta estruturação, é desenvolver uma oferta turística diferenciadora, encurada em ativos dos territórios e que não esteja dependente da sazonabilidade, ou seja, está enquadrada na estratégia nacional de turismo 2027, valorização do património histórico ou cultural e das atividades identitárias dos territórios que refletem a dinâmica e capacidade de inovação da produção nacional. Portanto, o objetivo é exatamente ter uma oferta diferenciadora, ancurada nestes ativos de territórios, como a Leonor também referiu, que reforça a atratividade dos territórios de baixa densidade e capta mercado nacional e internacional ao longo de todo o ano. Por outro lado, podemos dizer que a grande mais-valia desta oferta turística é justamente procurar dar resposta a uma procura mais acentuada por experiências autêntricas e originais, de maior contacto com as comunidades e com aqueles aspectos mais identitários dos territórios. E é uma tendência que já identificámos, que já existia, mas que ainda se acentuou mais em época Covid e que claramente já temos identificada para a fase também pós-pandemia. Agora, gostaria de falar, mas que é então o Grupo Dinamizador da Rede do Turismo Industrial, que é quem tem vindo a fazer com o Turismo Portugal a estruturação desta oferta desde há cerca do ano. É um grupo informal, coordenado pelo Turismo Portugal, mas que integra várias identidades e que mostra, efetivamente, o âmbito nacional que se pretende com este grupo dinamizador chegar a uma oferta totalmente nacional e por isso mesmo contamos com o apoio de todas as entidades regionais de turismo, bem como as direções regionais de turismo da Madeira e dos Açores. Por outro lado, contamos também com a ajuda de alguns municípios que já têm este produto mais estruturado e mais desenvolvido, como sejam São João da Madeira, Vila Nova de Famalicão, Santo Tijo, Santa Maria da Feira, Vila do Conde, Valdecâmbra e Marinha Grande. E depois temos também outros parceiros privados que muito dão cartas, têm dado cartas no âmbito do turismo industrial e no âmbito também, maiormente, do património industrial, como, por exemplo, a Associação Portuguesa de Património Industrial, o Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro Geológico de Portugal, a icónica fábrica da Vista Alegre e a New Hand Lab, uma incubadora de ideias situada numa fábrica de lenefícios da Covilhã. E com este grupo dinamizador nós queremos mostrar também que não só o âmbito nacional daquilo que pretendemos promover, mas também como este trabalho só pode ser feito através da concertação entre vários agentes do território, sejam privados, sejam públicos, e privilegiando uma abordagem nacional de dinamização de networking entre estes diversos agentes, que só assim poderemos ganhar escala e maior notoriedade. Ou seja, os objetivos deste programa é, então, fomentar a valorização e a salvaguarda do património industrial, proporcionar serviços de qualidade, comuns a todos recursos de turismo industrial, nomeadamente no que concerne às condições de visitação e, para o que hoje importa, especialmente, implementar medidas que propiciem visitas inclusivas para todos, em termos de acessibilidade e, por último, promover o país através das suas atividades económicas diferenciadoras e do seu património autêntico. Eu gostaria só aqui de deixar um balanço daquilo que já temos feito, desde que trabalhamos já há cerca de quase um ano. Como digo, temos um âmbito nacional. Fizemos já um ciclo de webinars para tentar dar a conhecer a oferta de turismo industrial existente e potencial e partilhar experiências e know-how, não só nacionais, mas também estrangeiras, que confirmaram efetivamente a pertinência e a procura deste produto turístico. Também fizemos ações de capacitação e teremos que continuar a fazer. Uma ação temática de proteção do conhecimento industrial em conjunto com o Serviço de Informações de Segurança, porque há sempre a questão mais na indústria viva da proteção do conhecimento e um dos grandes feitos que nos orgulhamos de ter conseguido terminar é o Guia de Boas Práticas para o Turismo Industrial. Com efeito, este guia está disponível no portal Business do Turismo Portugal, na página dedicada ao turismo industrial, e visa justamente apoiar a implementação de serviços de qualidade e consolidar a oferta do turismo industrial, nomeadamente no que concerne as condições de visitação, acessibilidade e sustentabilidade. Também encontramos a fazer ainda o primeiro levantamento de recursos, que já tivemos a oportunidade de apresentar, ainda que de forma um pouco embrionária, porque ainda temos que consolidar estes recursos no âmbito do nosso último webinar, e então estamos em curso agora, e é o que pretendemos fazer até ao final do ano, será exatamente a conclusão do levantamento destes recursos, de passíveis de serem promovidos como turismo industrial. Teremos que fazer a verificação da conformidade da informação recolhida, a informação que tem vindo a ser recolhida por todas as entidades regionais e pelas direcções regionais do turismo dos Açores e da Madeira. Por outro lado, queremos continuar a capacitar os setores dos recursos e os agentes turísticos regionais. Temos também equacionado um programa de formação executiva na Academia Digital do Turismo Industrial, focada no turismo industrial, e por outro lado, e que apresente a iniciativa sincera, sempre peço desculpa por bater na mesma tecla, mas é aquilo que nos move principalmente nesta estruturação, é fazer o reforço da oferta sustentável e acessível. Aqui gostaria de vos deixar alguma das imagens de ofertas já estruturadas de turismo industrial, neste caso mais na vertente do património industrial, que nos permitem verificar a diversidade dos setores tão relevantes e tão icónicos do nosso país, já que estas indústrias como a Marinha Grande, o vidro, a cerâmica, a Torre da Oliva, tão icónica, São João da Madeira, o Museu Nacional Ferroviário, nós coloquei aqui o núcleo de lousado porque teremos a oportunidade e o privilégio de poder assistir a uma apresentação específica sobre o Museu Nacional Ferroviário do Entroncamento, daqui a pouco, que é justamente uma das boas práticas nacionais em termos de acessibilidade. Por outro lado, e mostrando o quão diverso é o turismo industrial, temos o aqueduto das Águas Livres, que faz parte do Museu da Água, em Lisboa, a New Hand Lab, como vos expliquei, que é uma antiga fábrica de lenefícios da Covilhã, que é agora uma incubadora de startups, de arte, e que promove toda esta temática. As minas, neste caso, as minas do Lousal do Alentejo, o Museu de Portimão, um museu tão icónico da Vista Alegre. Portanto, com isto gostaria de vos mostrar que efetivamente nós somos tão ricos em Portugal e é tão bonito poder contar a nossa história através dessas indústrias e deste património industrial que esperemos que todos tenham o desejo de visitar e aqueles que trabalham nestes patrimónios que os torrem cada vez mais acessíveis e passíveis de visitação para todas as pessoas com necessidades específicas. No que tange aos desafios que se nos coloca no turismo industrial? Por um lado, é fundamental sistematizar e consolidar, e é isso que estamos a tentar fazer de momento, a rede dos recursos associados, capacitar os agentes e incrementar a qualidade da oferta turística. Proporcionar serviços de qualidade comuns a todos os recursos de turismo industrial, nomeadamente no que se refere, no que se concerne à implementação de medidas que propiciem visitas inclusíveis em termos de acessibilidade, é sem dúvida um dos maiores repos a este segmento turístico. Como está aqui esta frase, que acho que é aquilo que eu gostaria de deixar mais com uma frase-chave da minha apresentação, é projetar o Portugal como um destino original, autêntico e principalmente acessível e inclusivo. Muito obrigado por me terem ouvido, para mais informações podem ter contacto com estas informações, desde o guia, desde os webinars que fomos fazendo, o ciclo de webinars e tantas outras informações sobre o turismo industrial estão disponíveis, como disse, no portal Business do Turismo de Portugal, na parte dedicada ao turismo industrial, e estou disponível para quaisquer questões que queiram colocar e deixo aqui o meu mail para quaisquer questões e tudo aquilo que o turismo de Portugal vos possa ajudar na construção deste património industrial mais acessível. Muito obrigada, então. Muito obrigada, Helena. De facto, este enquadramento é essencial para darmos início agora a estes trabalhos mais aprofundados de uma temática tão específica que é a inclusão e a acessibilidade. e é muito interessante ver este apanhado geral de todo este trabalho desenvolvido pelo turismo de Portugal, porque muitas vezes sentimos que já foi feito há tanto tempo que já não nos lembramos ao certo o que foi feito e, de facto, estes apanhados são essenciais para podermos avançar. Seguimos, então, com apresentações que incidem especificamente sobre as boas práticas a adotar no que respeita ao desenvolvimento de visitas acessíveis e inclusivas ao património industrial. E passo, assim, a apresentar a nossa próxima interveniente que vai falar-nos de turismo, de património industrial acessível a todos, neste caso, especificamente, a acessibilidade física. Temos, então, aqui connosco a Helena Ribeiro, do Turismo Portugal, que nos vai falar sobre a acessibilidade física. É, portanto, bacharel em turismo e licenciada em gestão de empresas turísticas pelo Instituto de Novas Profissões. Exerce funções no Departamento de Dinamização da Oferta e dos Recursos da Direção da Valorização da Oferta do Turismo em Portugal, tendo acumulado a função de gestora de projeto tornar Portugal um destino turístico acessível para todos entre 2013 e 2016. Encontra-se, atualmente, a gerir a implementação do programa All for All Portuguese Tourism nas suas várias áreas de atuação, capacitação, informação, financiamento, mobilização dos agentes turísticos. É também coordenadora da Subcomissão 8, Turismo Acessível, e membro do grupo de trabalho do programa Praia Acessível, Praia para Todos, e membro do Júri Nacional do Prémio Praia Mais Acessível. A Helena Ribeiro vai dar a conhecer as várias áreas de atuação da implementação do programa All for All, Portuguese Tourism, evidenciando a importância de garantir a acessibilidade física dos equipamentos culturais e divulgar as boas práticas nacionais da acessibilidade nesta componente. Helena, por favor, ligado. Olá, bom dia. Bom dia, obrigada Alexandra. Bom dia a todos que estão presentes neste nosso webinar. Eu vou então tentar partilhar a minha apresentação, esperando que tudo corra bem. Não sei se vocês já estão a ver, Sim, sim. Já? Já. Pronto. Então, mais uma vez, muito obrigada e como a Alexandra referiu, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o trabalho que já foi implementado pelo Turismo de Portugal no âmbito do desenvolvimento do programa All for All Portuguese Tourism e vou também apresentar e evidenciar, tentar evidenciar a importância da acessibilidade física ao nosso património cultural e nomeadamente, dado que o webinar é sobre património industrial, nesta componente que, como a minha colega Helena Trigatti já referiu, já existem muito boas práticas e já foi feito o levantamento dessa oferta e realmente importa que essa oferta seja também acessível. Só um pequeno enquadramento para tentarem perceber que realmente e é uma ideia que tentamos desconstruir que o turismo acessível é um turismo de nichos. É um turismo só para as pessoas com deficiência e não. Realmente, o turismo acessível é basicamente uma característica transversal de todas as formas de turismo. Por isso, não se pode referir que seja um nicho ou que seja um segmento. Deve ser, sim, uma característica transversal a toda a oferta turística. E isto porque realmente existe procura. Neste segmento de mercado das pessoas com algum tipo de limitação, os números já evidenciam que realmente é uma procura bastante elevada. Tanto mais que as previsões demográficas apontam que em 2050 22% da população mundial já terá mais de 60 anos, ou seja, todo o processo de envelhecimento implica algum tipo de limitação e a oferta turística, toda ela, terá que estar preparada para satisfazer essas necessidades. Nos últimos estudos da União Europeia registaram que cerca de 138 milhões de pessoas apresentam algum tipo de necessidade específica, algum tipo de limitação. Isto no mundo inteiro corresponde a mil milhões de pessoas com algum tipo de limitação. Em Portugal corresponde a 18% da população. E também nesses mesmos estudos da União Europeia evidenciaram que 45% das pessoas com necessidades específicas viaja, ou seja, têm a sua atividade turística. E, normalmente, derivado dessa mesma limitação, viajam quase sempre acompanhadas e com um efeito multiplicador de 1.9 acompanhantes. Por isso, é fácil verificar que realmente a procura existe e a oferta tem que responder a essas necessidades. Continuando, deixem-me só tentar pôr a exibição de página em tela cheia, mas não estou a conseguir. Peço desculpa. Neste caso, a implementação do projeto do All for All também está baseado e está incluído na estratégia 2027 do Turismo Portugal, que apresenta cinco pilares. Neste caso, a valorização do território, impulsionar a economia, potenciar o conhecimento, também fomentar o networking e a conectividade entre os vários agentes turísticos e todas as entidades ligadas ao turismo e a promoção de Portugal. Mas com um claro foco nas pessoas. Ou seja, Portugal criou já uma imagem e não é uma imagem, é a verdade, que Portugal sabe receber. É já uma cultura, é a nossa identidade, é uma atitude que nós temos para com quem nos visita. E realmente as pessoas, lá está, são um ativo único e transversal e o turismo é de facto uma atividade que é feita de pessoas para pessoas. Também, e por isso mesmo, a implementação do programa All for All insere na linha de atuação de promover o turismo para todos, exatamente numa ótica o mais inclusiva possível. E passa pela sensibilização e capacitação das empresas e de todas as entidades que trabalham ou estão relacionadas com a cadeia turística e também projetos de, fomentar projetos e incentivar projetos de melhoria de infraestruturas, de equipamentos e de recursos turísticos. Também, alinhado nesta mesma estratégia e conforme a arquiteta Leonor Picão referiu, existe também o Plano de Turismo Mais Sustentável 2020-2030 que reflete exatamente esse compromisso do papel do turismo em Portugal na construção de um mundo melhor para todos e da fruição turística para todos. Tanto mais que nesse mesmo plano existe o eixo 1 que é, neste caso, é estruturar a oferta e a acessibilidade para todos e a acessibilidade nos territórios constitui uma das grandes prioridades da atividade turística porque só mesmo uma oferta que é inclusiva e que é acessível a todos permite alcançar esses objetivos da sustentabilidade social e também reforçar a competitividade dos negócios e dos destinos turísticos. Por isso, como podem confirmar, estamos todos alinhados para que realmente a fruição turística seja acessível a todos. Também, dentro do Plano de Turismo Mais Sustentável 2020-2030, dentro deste eixo relacionado com a acessibilidade com a acessibilidade, nós temos várias ações previstas e uma, são várias, neste caso, desenvolvimento de ferramentas técnicas e também implementação de projetos regionais se fosse possível, a aplicação de critérios de acessibilidade na análise das candidaturas que serão apresentadas às linhas de apoio financeiro do turismo em Portugal, também prevemos e fomentamos o aumento anual do número das praias distinguidas no programa da Praia Acessível Praia para Todos e também prevemos a implementação da primeira edição do programa festivais acessíveis e do prémio festival mais acessível dado que agora já se vislumbra uma luz ao fundo do túnel e os grandes eventos poderão novamente ocorrer. E agora, mais especificamente, as áreas de atuação do programa All for All incidem nestas três áreas que é a adaptação da oferta tentar eliminar todas as barreiras existentes o mais possível barreiras físicas barreiras de comunicação e principalmente as barreiras atitudinais que constituem ainda nos tempos que correm a barreira mais difícil de ultrapassar são as mentalidades de tentar realmente mudar a cabeça das pessoas e perceber que uma pessoa com limitação é um potencial cliente e como tal deve ser tratado como outro cliente qualquer e essa oferta deve satisfazer exatamente essas necessidades. Também apostamos muito na capacitação dos recursos exatamente para que os agentes turísticos consigam responder a essas necessidades e por último incide na captação da procura tentamos mostrar a oferta e divulgar a oferta de turismo acessível que existe em Portugal e lá está também construir a notoriedade do nosso destino. Na adaptação da oferta isto passando assim rapidamente pelos números principais enquanto a linha de apoio ao turismo acessível esteve em vigor entre 2016 e 2017 foram apoiados 121 projetos na ordem de 14.4 milhões de euros de incentivo e os projetos apoiados incidiram basicamente em equipamentos culturais no alojamento na animação turística no transporte e nas praias acessíveis ou seja sempre a melhoria tanto da componente da acessibilidade física como da acessibilidade de comunicação e também uma clara aposta na formação dos vários colaboradores no caso da linha de apoio da valorização turística do interior que em 2019 contemplou também os projetos que promoviam a acessibilidade temos 8 projetos apoiados também com 925 mil euros de incentivo e mais uma vez também os projetos incidiam nos equipamentos culturais na informação turística no transporte e também nas praias acessíveis na adaptação da oferta também o trabalho que temos vindo a desenvolver há já vários anos em parceria com o Instituto Nacional para a Reabilitação e a Agência Portuguesa do Ambiente o programa Praia Acessível Praia para Todos na época de 2021 tivemos 223 zonas balneares acessíveis tanto costeiras como fluviais o que realmente foi um crescimento muito importante porque em 2020 tínhamos tido 201 por isso mostra que os municípios e os concessionários continuam felizmente a apostar na acessibilidade deste recurso turístico que é tão importante para Portugal também na componente da adaptação da oferta aquilo que nós temos previsto ainda este ano ou então se calhar também já já para 2022 é a publicação da portaria da classificação dos estabelecimentos hoteleiros de aldeamentos e apartamentos em que vai incidir também e valorizar a acessibilidade dos equipamentos turísticos de alojamento também haverá futuras linhas de financiamento em que também a aposta será na acessibilidade e lá está também a norma internacional ISO do turismo acessível que foi publicada no dia 13 de julho passado e que digamos é uma bíblia para todos os serviços turísticos perceberem como é que devem tornar mais acessíveis os seus equipamentos e os seus serviços também acompanhamos os projetos regionais que estão a ser implementados no terreno da turismo do centro de Portugal que é a Access Tour também do turismo do Algarve Algarve For All e também do turismo do Alentejo e Ribatejo por isso congratulamos-nos porque realmente no território estão a aparecer muitos projetos ligados à acessibilidade o que é ótimo saber isso já na componente da capacitação dos recursos nós temos nas escolas da hotelaria de turismo do turismo de Portugal a formação inicial que já contempla uma unidade de formação de turismo acessível inclusive de 25 horas e temos também na área da formação contínua programas de 55 horas e formações modelares de 25 horas também e no plano de formação 2020-2021 fizemos uma formação que iniciou em janeiro deste ano teve várias sessões e terminaram em maio deste ano e realmente foram dirigidas aos profissionais do setor e a várias entidades públicas tivemos uma grande adesão e o passo a palavra realmente funciona porque verificamos que há cada vez mais agentes turísticos e mais entidades interessadas no tema e realmente quando começam a trabalhar o tema já não há volta a dar e é sempre uma progressão o que é muito bom constatar também na parte da capacitação dos recursos o turismo portugal tem no portal business um canal do programa all for all onde existem vários conteúdos técnicos como os guias de boas práticas como na imagem podem verificar temos recomendações para o alojamento turístico para a restauração para os monumentos e museus também para o turismo no espaço rural a animação turística e temos também o manual de gestão de destinos turísticos acessíveis que foram elaborados em parceria com a ENAT European Network for Accessible Tourism temos também nesta área ainda as histórias de sucesso em que vamos dando a conhecer os vários casos e as empresas as entidades que vamos identificando como boas práticas de acessibilidade e neste caso temos já muitos exemplos de equipamentos culturais que apostam com muita evidência na oferta acessível na captação da procura nesta última área que também trabalhamos lá está o trabalho que tem vindo a ser feito pelo turismo em Portugal mereceu o prémio da OMT em 2019 recebemos o prémio de destino turístico acessível mas lá está e não me canso de esclarecer que não é uma certificação do destino é sim um prémio para o trabalho desenvolvido em Portugal para promover cada vez mais a acessibilidade do destino turístico mas claro que implica o esforço de manter e ainda aumentar o nível de acessibilidade desse mesmo destino turístico por isso é um trabalho sempre contínuo não há mesmo volta a dar e é bom e cada vez temos mais pessoas e mais empresas e mais entidades também a fazer esse mesmo caminho aquilo que nós queremos também na captação da procura é convidar jornalistas e operadores de turismo acessível em parceria também com as regiões turísticas e também a nossa participação em vários networks internacionais para dar visibilidade às nossas boas práticas nacionais temos no Visio de Portugal o canal de promoção do destino turístico temos um canal dirigido ao turismo acessível onde estão várias informações incluindo também os itinerários turísticos acessíveis de 20 cidades portuguesas temos também o apoio institucional e o apoio financeiro à plataforma Tour for All onde está descrito os recursos turísticos portugueses e os seus níveis de acessibilidade ou seja é uma informação qualitativa para o turista e temos também o canal YouTube do programa All for All onde estão já vários vídeos e que tentam exatamente mostrar que Portugal já tem a oferta turística acessível e mostrar também do que é que se trata deste programa do All for All Agora nesta minha última parte da apresentação que foca exatamente nesta componente que deve ser assegurada na visitação do património industrial no património cultural e nomeadamente no património industrial verificamos que a falta de acessibilidade física a alguns equipamentos espaços e serviços tem vindo a limitar cada vez mais as pessoas com necessidades específicas que têm exatamente o mesmo direito de usufruir das atividades turísticas e dos serviços e lazer e tudo mais e realmente os locais que já promovem ou neste caso que já incluem a componente da acessibilidade e que dão boas condições de acesso para todos realmente atraem um número cada vez maior de visitantes o que implica lá está o aumento das receitas do turismo e também o desenvolvimento económico social e também local e regional logo aumentar as condições de acessibilidade a todos e por favor não se prendam só na imagem da pessoa em cadeira de rodas porque existem múltiplas limitações motoras e sensoriais que devem ser acauteladas aumentar essas condições de acessibilidade realmente beneficia esses visitantes que necessitam dessas características específicas de acesso como também dos próprios residentes dos habitantes que também fruem do património cultural existente nas suas localidades e toda a gente já percebeu se lhe colocarem degraus à frente e uma rampa toda a gente vai preferir a rampa quer esteja em cadeira de rodas quer não esteja por isso tudo o que facilita o acesso neste caso é benéfico para toda a gente tanto as pessoas com limitações como sem limitações aqui entra a parte também neste caso da acessibilidade física a implementação do desenho universal que lá está o desenho universal é a concepção de produtos e de ambientes em que permita a utilização por todos o mais abrangente possível sem grandes necessidades de adaptações dispendiosas ou alguma coisa assim muito especial e implica lá está simplifica a vida a todos em que neste caso o público-alvo são todas as pessoas qualquer que seja a sua limitação é dado também as capacidades este conceito teve origem nos Estados Unidos e na Europa também é designado como design for all neste caso o desenho universal é mesmo um meio para criar produtos e serviços e ambientes confortáveis sustentáveis e seguros para todos ou seja é mesmo o senso comum é perceber o que é que faz sentido num determinado espaço num determinado ambiente e como se costuma dizer não é preciso inventar a pólvora porque as opções já existem e realmente é mesmo utilizar o senso comum o que é que é mais fácil para ser utilizado por todos basicamente é isto o desenho universal tem sete princípios vamos passar só aqui resumidamente o princípio 1 é a utilização equitativa ou seja diferentes capacidades mas é utilizado por toda a gente também é flexível na sua utilização porque engloba uma ampla variedade das preferências e das capacidades individuais o princípio 3 é a utilização simples e intuitiva ou seja é fácil de entender percebe-se logo chega-se a um espaço e percebe-se para onde é que uma pessoa pode deslocar-se na parte da sinalização também é fácil de perceber as orientações que são dadas por isso tem que ser simples e intuitivo e informação lá está simples, intuitivo e perceptível tem que ser uma comunicação eficaz para todos todos devem perceber logo à primeira que se trata por exemplo de uma casa de banho do lado direito é para homens do lado esquerdo é para senhoras por isso tem que ser mesmo perceptível simples e intuitiva também deve ter tolerância para o erro ou seja se uma pessoa se enganar não há problema não há riscos não há possíveis acidentes que podem acabar no hospital por isso deve haver essa tolerância para o erro também um baixo esforço físico porque deve ser utilizado de forma eficiente e confortável por toda a gente e que não implica um grande esforço físico e também o princípio 7 o tamanho e espaço para aproximação e uso imaginem por exemplo uma maquete tátil que também serve uma pessoa em cadeira de rodas para também perceber como é que o espaço está composto se a cadeira de rodas não se consegue aproximar se uma pessoa cega não se consegue aproximar realmente a intenção foi boa mas não está a funcionar por isso terem atenção também o tamanho e o espaço para aproximação e uso e agora melhor do que palavras como se costuma também temos também aqui vários exemplos de boas práticas de acessibilidade física por exemplo na imagem do lado esquerdo temos uma entrada no centro de exposições em Inglaterra em que o senhor está a carregar num botão e a porta abre-se para facilitar a entrada de uma pessoa que neste caso tem uma limitação temporária ou seja partiu a perna alguma coisa algum problema no joelho e tem o seu acesso limitado desta forma simples basta carregar no botão também acessível a uma pessoa em cadeira de rodas e a porta abre-se um exemplo de uma instalação sanitária adaptada no castelo de Porto de Mox e que realmente não tem ar de hospital como costumam ter as instalações sanitárias adaptadas está tudo no sítio certo por assim dizer tem as barras fixas do lado esquerdo tem a barra movível não é bem movível é flexível do lado esquerdo depois tem também o lavatório que permite a aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas por isso este exemplo funciona e pode ser utilizado por todas as pessoas e não tem ar de hospital outro exemplo também na entrada do centro de imputação da batalha do Vimeiro em que temos o balcão da recepção rebaixado ou seja pode atender pessoas de pé como pessoas em cadeira de rodas e todos são atendidos da forma equitativa e digna que é exatamente isso que nós pretendemos na acessibilização da oferta turística nacional depois temos também aqui um exemplo de entrada acessível do museu da comunidade concedida da batalha em que neste caso é cota zero é muito fácil entrar neste museu temos também aqui através de rampa a entrada acessível do palácio de Montserrat em Sintra que dá para perceber que as pessoas em cadeira de rodas têm mesmo a vida facilitada porque conseguem entrar muito facilmente neste palácio depois temos também no mosteiro da batalha o acesso exterior que é feito através de rampa não será a entrada principal do mosteiro mas pronto é uma entrada alternativa e que está acessibilizada aqui também na imagem do lado direito temos a imagem neste caso de um claustro do mosteiro da batalha que permite depois a entrada em outras salas do mesmo mosteiro e que fizeram uma rampa que é imperceptível se calhar pela imagem não é muito fácil perceber mas realmente existe esta rampa que é feita também de pedra com a cor muito semelhante a que já existe no mosteiro e que permite o acesso às duas salas e também a circulação entre vários espaços do mosteiro e facilita a vida a toda a gente principalmente às pessoas em cadeira de rodas e enquadra-se perfeitamente dentro do mosteiro não é nenhum atentado à história do mosteiro e funciona muito bem e é lá está uma solução muito simples Outros exemplos de boas práticas temos aqui os equipamentos de tração da Parques de Sintra neste caso no Palácio de Caluz e no Palácio da Pena são estes pequenos motores que a pessoa em cadeira de rodas acopla à cadeira e pronto lá está consegue vencer os desníveis existentes nestes espaços neste caso estou a falar das imagens do vosso lado direito no lado esquerdo temos a plataforma elevatória no Castelo dos Moros também em Sintra e que permite a visitação total por parte de pessoas em cadeira de rodas temos também o estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida do Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro que também cumpre todas as medidas dispostas na lei no decreto de lei 163 de 2008 2007 peço desculpa depois temos aqui também um pequeno neste caso é um apoio a cães guias no Castelo de Porto de Mox eles também não são esquecidos ou seja as pessoas cegas ou pessoas com cães de assistência porque os cães guia têm digamos uma componente mais alargada não são só para as pessoas cegas também servem de assistência a pessoas com outro tipo de limitação e eles não são esquecidos e têm aqui o bebedouro para se recomporem se tiver num dia de muito calor por isso como podem ver são pequenos toques pequenas preocupações de assegurar a acessibilidade a todos aqui outro exemplo de boas práticas da acessibilidade física a acessibilidade física no Castelo de São Jorge foram feitas obras muito importantes da acessibilização e que permite a entrada e a chegada também à Praça de Armas do Castelo de São Jorge e também permitem o vislumbre da magnífica paisagem da cidade de Lisboeta por pessoas em cadeira de rodas que até há muito pouco tempo não era possível porque lá está o piso era muito irregular e agora com a aplicação destas lajetas que também são simples e também permitem o escoamento das águas torna-se muito mais fácil a pessoas a cadeiras de rodas e também não esquecendo a pessoas com carrinhos de bebés porque andar com carrinhos de bebés nestas pedras do castelo também não é muito confortável para a criança por isso com este percurso que foi feito agora é muito mais fácil circular pelo Castelo de São Jorge Agora também na circulação interior damos aqui também os exemplos do Museu Fernando Pessoa tanto no acesso exterior que é a imagem do lado direito inferior em que existe o piso podotátil e também uma plataforma elevatória que permite o acesso às pessoas em cadeira de rodas ao restaurante que fica no piso acima por assim dizer dentro do Museu Fernando Pessoa existe a continuação do piso podotátil que orienta as pessoas cegas para por exemplo para o balcão da recepção para o elevador e como podem ver o espaço interior é amplo não havendo obstáculos à circulação e isso também é importante garantir por último deixo também aqui alguns exemplos do lado esquerdo temos o elevador do castelo de Lourdes em França que parece uma torre que já lá estava não é? que faz parte do castelo e que sempre lá esteve mas dentro daquela torre existe um elevador que permite o acesso às pessoas com limitações motoras para aceder lá está à visitação do castelo por isso já nem os castelos são assim tão intransponíveis e através destes exemplos que poderão ser onorosos sim imagino que a construção desta torre possa possa ter se pode ter tido algum custo mas efetivamente está perfeitamente enquadrada junto do castelo parece que faz parte dele e permite lá está o castelo tornar-se acessível que é uma ideia que não era bem essa a sua função inicial também também no castelo porto-mós temos um elevador que permite neste caso o acesso ao piso superior do castelo por pessoas com mobilidade reduzida por isso lá está só para tentar desconstruir a ideia que existe certo património que é impossível acessibilizar está aqui a prova que não e depois também o elevador no centro de interpretação da batalha do Vimeiro ou neste caso um elevador interno que também permite às pessoas com mobilidade reduzida chegar ao outro piso do museu por isso dou por terminada a minha apresentação espero que estas imagens e estas boas práticas nacionais vos tenham deixado o bichinho para quererem também acessibilizar o vosso património neste caso o património industrial que é um turismo que está a crescer cada vez mais e com uma oferta cada vez mais interessante por isso muito obrigada pela vossa atenção Obrigada Helena de facto é um trabalho muito desafiante este de tornar acessível todo o nosso património acho que o desafio maior que se apresenta é tornar a indústria viva acessível mas eu creio que também as novas linhas para as próprias empresas também já estão nesse sentido e portanto é muito mais fácil vai ser muito mais fácil tornar a indústria e o património industrial acessível a todos que é de facto muito importante muito obrigada Helena o IPM sim onde criou em 2003 o projeto museus e acessibilidade em parceria com associações que representavam pessoas com deficiência e incapacidade depois de um estágio profissional em Londres em 2008 concebeu e condenou o projeto piloto de acessibilidade do Ministério da Cultura na exposição permanente do Museu Nacional do Azulejo e trabalha desde 2012 na Direção-Geral do Património onde tem a seu cargo assuntos relacionados com acessibilidade aos monumentos palácios, museus ou os sítios arqueológicos neste contexto coordenou vários estudos e foi autora de guias de boas práticas sobre acessibilidade atualmente coordena também as candidaturas apresentadas pela DGPC ao programa All for All do Turismo Portugal eu entretanto no chat vou colocar alguns links que a Clara fez a favor de nos também enviar que eu creio que serão importantes também para todos e duas boas-vindas já a Clara força Bom dia e obrigada pelo convite queria saber se estão a ver o ecrã do meu PowerPoint ainda não Clara ui então como é que eu ponho isto pronto está a ver tem um quadradinho ao lado do microfone um quadrado com uma seta virada para cima ao lado do microfone e desliga o microfone e agora vai selecionar a janela onde tem a sua apresentação e agora já está? exatamente agora é só colocar em modo de apresentação ai meu Deus mas isto aqui embaixo no canto inferior à esquerda ao lado do 66% tem uma mas está tapado com o ecrã ai meu Deus está tapado com o ecrã foi agora já está? ainda não desculpe pode ir por apresentação de diapositivos exato lá em cima exatamente lá em cima na barra na barra em cima clara à sua esquerda onde está neste momento correto à sua direita na sua esquerda não estou conseguindo exatamente aí no separador em cima mais para a direita aí e agora não era nesse é no segundo ícone a partir do dispositivo atual tem que fazer cancelar aí nessa janela cancelar ai meu Deus e agora no ícone do lado esquerdo a partir do dispositivo atual o seguinte exatamente agora está? está está em full screen agora? ainda não a clara está com dois ecrãs com dois ecrãs não percebo o que é que me estão a perguntar não estou a perguntar se a clara está com um ecrã à sua frente certo? um computador sim pronto não está a funcionar não estamos a conseguir não há qualquer problema faça a apresentação pode seguir assim exatamente mas não estão a ver a apresentação? estamos a ver a apresentação não estamos a ver em ecrã em ecrã total completo mas não tem qualquer problema porque é totalmente perceptível pode continuar clara muito obrigada bom olha está perfeito isso estou a fazer o melhor que posso pronto então turismo industrial para um património acessível e inclusivo comecei esta apresentação por esta nota prévia dizendo que o trabalho que a DGPC tem desenvolvido ao longo de vários anos tem incidido sobre as pessoas com deficiência em capacidade mas o conceito de acessibilidade tem muitas outras vertentes como toda a gente sabe portanto o nosso trabalho é sobre este público-alvo deixando de lado muitas outras muitas outros públicos fizemos durante três anos este estudo de diagnóstico sobre a acessibilidade dos imóveis afetos do qual resultou uma matriz para a reportagem de informação que permite a qualquer entidade seja museu seja teatro seja qualquer entidade que recebe públicos ter uma ideia sobre a acessibilidade do seu local onde recebe o público expressa em termos qualitativos mas também em termos de uma percentagem do grau de acessibilidade está disponível no site da DGPC claro peço desculpa interrompê-la eu creio que já passou o slide não passou? tem de ser manualmente não é? é que não estávamos a ver a passagem dos slides peço desculpa interromper agora já estamos a ver neste momento está no slide onde diz tudo o diagnóstico e agora ai meu Deus peço muita desculpa é este pronto exatamente pronto obrigado então a minha apresentação vai incidir sobre seis assuntos meios e técnicas a importância do site da internet a importância das notícias que se publicam nos vários meios de comunicação as exposições a consultoria e as publicações que nós temos editado sobre este assunto meios e técnicas portanto que meios de comunicação podemos usar para uma comunicação acessível rádio, televisão jornais, revistas livros etc etc e dos principais são a internet e as exposições e que técnicas podemos usar a escrita peritográfica a interpretação em língua gestual a legendagem a audiodescrição braile relevo 2D e meio relevo 3D visitas virtuais a escrita em linguagem simples para uma leitura fácil e isso com conteúdos humanizados a escrita simples para uma leitura fácil leva muitas pessoas a pensar que estaremos a nivelar por baixo mas não porque esta escrita em linguagem simples segundo o nosso entender deve corresponder a um primeiro nível de informação que deverá ser completada com outros níveis de informação e para quem quer saber mais para investigadores para crianças e etc conteúdos humanizados são aqueles que vão a conhecer as pessoas que estão por trás dos espaços ligadas aos espaços ou ligadas às peças as pessoas que estão ligadas aos locais e às peças importância do sítio da internet é importante que o sítio da internet seja um sítio acessível existe lembrarmos que existe a agência para modernização administrativa cujo site é este e no sítio da AMA agência para modernização administrativa existe um acesso a um programa access monitor onde a pessoa pode pôr o endereço do seu site e verificar se o site que tem para divulgar a sua entidade é ou não acessível e tem propostas para melhorar a acessibilidade do site procurando patrimônio industrial acessível eu cheguei ao site da Vista Alego na fábrica da Porcelana icónico como há bocadinho o vi classificar e tive uma surpresa muito inesperada porquê porque percebi que havia este símbolo de acessibilidade aqui no cantinho e quando entrei disse sim eu não sei se é para todos mas agora sim já está a rodar pronto voltei bem a apresentação bloqueia se calhar é o problema que será peço desculpa pode continuar claro estão a ver sim agora sim quando entrei neste símbolo de acessibilidade percebi que o site da Vista Alegre tem versões para pessoas seguras para pessoas com epilepsia para pessoas com deficiência visual para pessoas com deficiência cognitiva para pessoa perfil amigável TDAH para pessoas cegas para que precisam não ficar com o teclado eu fiquei um bocadinho incomodada porque eu não sabia o que é que é o TDAH fui ver então é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade imaginem o site da Vista Alegre tem oferta para estes estes os horários todos então sendo que escrito em linguagem simples é uma prioridade e é uma das minhas competências que eu tenho vindo a treinar muito neste campo eu fui ver o que é que dizia o que é que o site da Vista Alegre dizia sobre a porcelana e vi que o texto tem os parágrafos separados por espaços diz o que é que é a porcelana explica o processo de fabrico é mostrado com a imagem mas tem 668 palavras sem subtítulos então no processo produtivo da porcelana eu fui ver exatamente o que é que diz diz o site a porcelana é composta pela mistura em proporções variáveis de caulino quartzo fel de espato o caulino argila pura e altamente refratária é responsável por conferir à pasta translucidez e brancura o fel de espato age como fundente durante o processo da cozedura enquanto o quartzo se apresenta como um elemento fundamental para a formação do esqueleto das peças existem diferentes processos produtivos para a porcelana dependendo do tipo de produto e de suas características e eu pus-me aqui a inventar uma alternativa porque achei que esta definição de porcelana era muito pouco humanizada muito pouco humanizada e construí esta seguinte alternativa a porcelana foi inventada na China durante a dinastina Tang século 7 a 9 mas os artesãos guardaram o segredo da sua produção durante muito tempo o mercador italiano Marco Polo trouxe para a Europa as primeiras peças porcelana chinesa que só muito mais tarde foram vulgarizadas pelas companhias das Índias de Portugal França e Inglaterra a verdadeira forma da porcelana chinesa só foi descoberta em 1707 pelos alquimistas alemães tal tal e tal tal obstenho dizer os nomes portanto só muitas centenas de anos depois mas afinal como se fabrica a porcelana e então sim surgir que se sigam a indicação sobre o processo de fabrico mas com linguagem mais simples e subtítulos Aquiles Brito famosos fábrica de sabonetes portugueses Clara peço desculpa nós não estamos outra vez deixámos de ver outra vez a passar pronto muito obrigadíssimo Aquiles Brito muito obrigada pronto famosa fábrica de sabonetes portugueses o site deles tem já uma certa humanização dos conteúdos porque tem fotografias onde mostra pessoas que são importantes ou foram importantes na construção da empresa as fotografias são legendadas relativamente ao processo de produção mesma coisa fotografias com legendas portanto para o público em geral este site será mais acessível do que o outro notícias encontrei informação sobre a empresa que se chama Delta Cafés então produz cogumelos a partir da burra de café está neste site imagens de marca tem uma entrevista com uma reportagem sobre este assunto com este senhor tem fotografias que mostram como é que os cogumelos são produzidos a partir das burras de café e tem uma notícia extensíssima que eu me dispenso de ler que é muito comprida e tem 476 palavras sem subtítulos portanto eu penso que era interessante uma alternativa que eu sugiro que seja o seguinte Portanto Delta Cafés produz de cogumelos a partir da burra de café a Urban Mushroom Farm já está de portas abertas em Lisboa o processo de preparação de um café só utiliza 1% da sua biomassa e os restantes 99% são considerados lixos para que a burra de café mas a burra de café é um resíduo limpo e rico em nutrientes que pode ser recolhida em recipientes próprios quando a água quente passa pelo café ao tirar a bica a partir das burras recolhidas junto dos seus clientes a Delta Cafés está a produzir cogumelos que depois vende a restaurantes completa-se assim um ciclo perfeito a empresa fez uma parceria com a startup NAM From Waste to Taste de que resultou a criação da Urban Mushroom Farm em Marvila Lisboa os primeiros cogumelos já começaram a ser vendidos a restaurantes que são clientes da Delta mas também podem ser adquiridos em mercado da cidade ou diretamente aos interessados após o crescimento do cogumelo o composto restante transforma-se num fertilizante nutritivo de alta qualidade que é entregue em quintas locais para ajudar outros agricultores assim tal como na natureza termina-se o ciclo criando um novo recurso este projeto de economia circular é uma contribuição para a economia sustentável e consciente e só tem 180 palavras ali a tradução para quem eventualmente precisar para saber mais então poder-se incluir a entrevista com o Rui Miguel Naveiro administrador do grupo Naveiro e dar mais para nós que se entendessem pertinentes ponto 4 exposições são outro meio para divulgar as nossas coleções claro os slides não estão a passar ai meu Deus para uma comunicação acessível nas exposições portanto uma exposição com comunicação acessível oferece a escrita simples para uma leitura fácil escrita pitográfica tradução para outras línguas interpretação em língua gestual legendagem audio descrição escrita em formatos aumentados braille e relevo 2D e meio relevo 3D jogos de experiências multissorriais visitas virtuais uma pessoa olha para isto e fica assustada é preciso ter isto tudo numa exposição o bom é o inimigo do ótimo como é evidente portanto a ideia é começar e a pouco e pouco à medida que vamos tendo experiência na disponibilização destas várias componentes torna-se um hábito que se pode depois tornar o mais regular ponto 5 desta apresentação é a consultoria porque sendo que nos dirigimos para um público alvo específico no caso nosso são as pessoas que foram as pessoas que têm sido das pessoas com deficiência e capacidade é preciso não esquecer esta frase dos movimentos em crise dos direitos das pessoas com deficiência nothing about us without us portanto não fazer nada para um determinado público-alvo neste caso pessoas com deficiência e incapacidade sem ter consultoria por parte dessas pessoas portanto o que nós recomendamos e já temos alguma experiência é da constituição de grupos consultivos que interessem as pessoas com deficiência que devem ser envolvidas desde a concepção dos projetos podem ser constituídas a partir das associações representativas mas não é obrigatório o trabalho dessas pessoas deverá ser pago no nosso caso da DGPC não foi mas partindo do princípio que esta é uma competência da especialidade destas pessoas deve ser pago assim como é pago a outra qualquer consultor e para exemplificar eu trouxe aqui algumas fotografias do grupo consultivo de pessoas cegas do Museu do Azulejo neste caso o António está a tatear uma réplica tátil do Azulejo e a Graça está a ler em braile o texto que acompanha que iria acompanhar esta réplica portanto nós estamos a ver peço desculpa obrigada e agora e agora estão? agora estamos a ver uma senhora a ler um sim é é o grupo consultivo de pessoas cegas no Museu do Azulejo o António está a tatear esta réplica deste azulejo e a Graça que também é cega está a ler o texto em braile que nós escrevemos sobre a peça para testar a sua adequação e aqui estão a ver? não claro bem então olha eu tenho muita pena porque aqui só na apresentação sem ser como eu estava a fazer só se tem acesso à última fotografia que é a Graça está a testar os nossos audioguias tem que carregar no outro slide abaixo no slide seguinte assim nesse aí abaixo o 49 sim já estamos a ver não este é o outro neste momento estamos a ver a Graça a Graça pronto o seguinte este tem mais três ou quatro fotografias por trás mas vocês só estão a ver a primeira a última quer dizer eram três fotografias ou quatro sobre o grupo consultivo de pessoas surdas surdas que tem como língua materna a língua gestual nós no Museu do Museu do Açubais fizemos um videoguia com interpretação da língua gestual cujo conteúdo era e é igual ao dos audioguias e o videoguia tem uma versão em texto e uma versão em língua gestual as publicações a DGPC tem duas publicações sobre a questão das acessibilidades que permitem às pessoas saberem mais um bocadinho sobre o assunto um é este Museus de Acessibilidades que é o grupo 5 da coleção de temas de museologia que fizemos isto em 2005 eu acho 2004 2004 e o outro é o guia de práticas de acessibilidade que fizemos em parceria com o Turismo Portugal sobre comunicação inclusiva em monumentos palácios e museus um e outro estão disponíveis no site da DGPC onde eu lembro que existe informação sobre o estudo diagnóstico sobre a acessibilidade dos imóveis afetos com a respectiva conclusão está no site da DGPC e o mais importante que a conclusão é esta matriz para recolha de dados que permite a qualquer entidade fazer a avaliação da acessibilidade a pessoas com deficiência da oferta que tem para pessoas com deficiência e que eu penso que é um instrumento muito útil para melhorar as condições existentes pronto é tudo isto é um e-mail profissional se alguém precisar de algum esclarecimento ou quiser informações complementares estou disposta a dá-los como é evidente muito obrigada clara obrigada pela sua apresentação de facto creio que saímos todos muito mais enriquecidos sobre esta temática e sobretudo sobre a importância de tornar os espaços mais inclusivos uma vez estivemos aqui com algumas dificuldades na apresentação creio que depois no site de turismo portugal também poderemos alocar a apresentação da clara para poder estar acessível a todos vamos agora obrigada clara vamos agora dar resposta a algumas perguntas porque estas medidas e estas implementações que são feitas no património industrial muitas vezes costuma-se dizer que é tudo muito bonito na teoria mas depois na prática como é que a coisa funciona a clara já deu alguns exemplos muito interessantes daquilo que existe mas vamos conhecer agora mais duas boas práticas dois passos que vão ser neste momento apresentados a primeira é de Maria José Teixeira da Fundação Nacional do Museu Nacional Ferroviário Maria José Teixeira é licenciada em assessoria de direção pós-graduada em ciências documentais pela Universidade Autónoma de Lisboa e em gestão de projetos pelo Instituto Superior de Economia e gestão da Universidade Técnica de Lisboa presentemente é responsável pelo Serviço de Desenvolvimento e Gestão de Projetos da Fundação Museu Nacional Ferroviário acumulando com a função de direção geral desde setembro de 2020 tem vindo a trabalhar em gestão de projetos culturais desde 97 com a particular destaque para projetos de cooperação europeia e vai falarmos do projeto que foi implementado em 2007 de melhoria das acessibilidades no Museu Nacional Ferroviário eu vou passar então a palavra à Maria José Obrigada Olá bom dia estão a ouvir-me? Sim? Olá bom dia a todos em primeiro lugar quero agradecer o convite do turismo de Portugal é uma excelente oportunidade para aprendermos mais e também para divulgarmos o trabalho que temos vindo a fazer na melhoria das acessibilidades no Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento eu vou começar por vos mostrar um pequeno filme para a apresentação do museu para quem não conheça e também por este filme vão perceber muito melhor as nossas condicionantes na implementação de um projeto de acessibilidade e também mostrar-vos algumas das ações que já temos implementadas no terreno pediu a favor para por favor partilharem o filme para as colegas do turismo estamos a ver o ecrã sim e agora será só clicar no ícone do filme que está ali o Alcamol é o último fecheiro exatamente temos sempre temos sempre estes impasses tecnológicos faz parte já faz parte desta nossa nova realidade estão agora a conseguir ver ainda não vemos o filme não parece-me que o fecheiro ainda não está aberto já já eu é que não estou a conseguir partilhar vou tentar despartilhar e voltar a partilhá-lo outra vez muito obrigada muito obrigada agora já já está não não estou mesmo a conseguir partilhar Helena Ribeira achas consegues vou tentar desculpa que não sei o que vai acontecer Helena se conseguís me enviar por e-mail também posso tentar deste lado ok obrigada entretanto enquanto as colegas tentam partilhar o filme posso-vos contar um pouco a história do museu portanto esta é uma implementação do museu foi realizada ao longo de vários anos a forma como o conhecemos agora inaugurou em 2015 em 18 de maio de 2015 portanto em termos de barreiras arquitetónicas as questões aquelas que podiam estar resolvidas a sua maioria estavam resolvidas contudo o museu ferroviário é um museu que mostra material circulante os comboios as carruagens as locomotivas etc portanto o que é que nós temos no museu temos fossos de oficina temos 19 linhas ferroviárias estamos inseridos no complexo ferroviário do entroncamento o que nos traz inúmeras vantagens em termos de acesso relativamente a transportes e como chegar ao museu no entanto também nos traz algumas condicionantes em termos de acessibilidade acessibilidade física nós começámos a fazer este projeto agora sim estamos a ver o filme portanto cá está o museu como estava a dizer é um museu que tem 5 hectares tem vários edifícios tem o filme agora parou não sei se foi só aqui no meu computador estamos a ver o comboio presidencial aqui as nossas oficinas de conservação e restauro umas grandes naves oficinais aqui uma sala obscurecida onde temos vários conteúdos vídeo uma outra panorâmica da maior área de exposições a nossa joia da coroa o comboio real peço perdão vários espaços exteriores uma placa giratória e tudo aquilo que vocês estão a ver é o complexo como estava a dizer começámos por fazer um diagnóstico em colaboração com o acesso de cultura um diagnóstico de acessibilidade e um outro com a tour for all para percebermos exatamente quais eram as nossas questões aqui em colaboração com a Câmara Municipal do Entroncamento rebaixámos os passeios aumentámos padronizámos o lugar de estacionamento para pessoas com deficiência começámos pela formação aqui a formação da nossa equipa a pessoas em cadeiras de rodas formação da nossa equipa em atendimento para pessoas cegas nós fazemos uma visita ao museu em cadeira de rodas donde resultou no imediato várias altações baixámos os tablets reposicionámos legendas reposicionámos peças aqui a nossa formação em atendimento para pessoas surdas a pessoas surdas melhor dizendo adquirimos uma plataforma elevatória móvel para cadeira de rodas reforçámos a sinalética relativamente às nossas condições de acessibilidade melhorámos as nossas instalações sanitárias colocámos fitas fotoluminescentes nas zonas obscrevecidas temos um vídeo que apresenta ao museu logo no início colocámos lajetas estáteis no exterior aqui há uma rampa ao lado direito mas reforçámos a acessibilidade colocando corrimões temos vários pontos de água para quem seguia aumentámos as zonas de descanso ao longo de todo o museu pregos estáteis em todos os locais que foram necessários aqui aumentámos a nossa plataforma para visionamento do interior de comboio real para permitir uma cadeira de rodas novamente uma casa de banho acessível aqui a plataforma que permite usar em vários ser usada em vários veículos para que várias pessoas possam ver os interiores tapámos as caldeiras das árvores nos espaços exteriores criámos percursos acessíveis e reposicionámos objetos para que não fossem obstáculos estes percursos acessíveis depois estão disponíveis no local naturalmente como podem ver os percursos acessíveis não são só para cadeiras de rodas são para carrinhos de bebés etc criámos o guia do museu em linguagem simples que começa hoje a ser distribuído e temos um novo website acessível com vários idiomas e no nosso website temos bastante claro as nossas condições de acessibilidade e temos também a partir de hoje audioguias em vários idiomas e com audiodescrição como estamos nas jornadas europeias do património este é o nosso programa que inicia hoje e onde tentámos ter já a programação acessível a um maior número de pessoas pedia para para ok estão-me a ver de uma forma muito 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 rápida até eu tive dificuldade a acompanhar mostrei-vos as principais melhorias que introduzimos no museu e desde desde 2017 esta questão da acessibilidade aprendemos nós ao longo destes últimos anos que é uma questão principalmente de pessoas para pessoas é verdade que exige exige um maior o maior investimento financeiro e é verdade que existe que existe também mais recursos humanos ou melhor não diria mais recursos humanos mas afetar recursos humanos também às questões da melhoria da acessibilidade começamos como eu vos disse pela formação foi o nosso o nosso primeiro componente deste projeto mostrei-vos alguns exemplos da formação que tivemos mas tivemos mais também formação em atendimento para pessoas com dificuldades cognitivas por exemplo esta formação nós fizemos um primeiro ciclo e ensinou-nos isso que é uma formação que deve ser aprofundada e que deve ser repetida todos os anos e ela fará parte do nosso plano interno de formação todos os anos nós vamos fazer esta formação até porque há elementos de equipa que entram há coisas que se esquecem nós tivemos por exemplo a formação em entendimento para pessoas surdas e alguns de nós perdão já esquecemos os sinais nós não vamos não queremos temos essa ambição de saber na perfeição língua gestual portuguesa mas sentimos que é nossa obrigação entender e conseguir comunicar aquela comunicação inicial aquela comunicação básica para proporcionarmos um melhor atendimento a estas pessoas depois da formação e seguindo os resultados dos nossos dois diagnósticos como vos disse trabalhamos com a acesso cultura e esse apoio foi imprescindível para o ponto onde estamos onde estamos agora portanto nós através da acesso conseguimos identificar os pontos familiar e também da accessible portugal fizemos dois 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 diagnósticos a seguir a isso fizemos um plano de ação que dividimos em em três três etapas distintas vou-lhe chamar assim embora pudessem estar a decorrer em simultâneo portanto ações que nós pudéssemos implementar no terreno em termos imediatos a segunda parte ações ou medidas que seriam implementadas a médio prazo e por último ações que por serem ou mais difíceis de executar ou exigissem um maior financiamento ficariam a aguardar a oportunidade de uma candidatura a financiamento eis que surge a oportunidade de nos candidatarmos à linha de turismo acessível do turismo de Portugal e tivemos a felicidade de ver a nossa candidatura aprovada e o que nos permitiu isto foi foi essencial foi imprescindível sem este apoio financeiro do turismo de Portugal não teríamos desistido mas hoje não estaríamos no ponto onde estamos e nesse aspecto fomos então com o nosso plano de ação a ser cumprido simultaneamente nestas três fases vou-lhe chamar assim partilhar também convosco que muitas vezes melhorar a acessibilidade dos nossos sítios patrimoniais dos nossos museus não requer muito investimento financeiro nós fizemos muitas alterações que foram trabalhadas internamente no museu pela nossa oficina de conservação e restauro e outras que elas foram imediatamente feitas a partir do momento em que nós fizemos a formação e percebemos o que é que tínhamos que fazer e são coisas muito simples como rebaixar os espelhos como colocar botões de pânico como reforçar a sinalética como mudar a atitude não digo mudar mas melhorar o nosso atendimento a pessoas com necessidades específicas mudámos torneiras coisas muito simples vocês viram no filme nós temos linhas ferroviárias no interior dos edifícios o que é que nós fizemos com couro criámos um caminho que permita pessoas com muletas com cadeiras de rodas com carrinhos de bebés passar e criar ali um percurso sem obstáculos o que é que nós aprendemos até agora bem aprendemos que o Museu Nacional Ferroviário nunca será totalmente acessível é completamente impossível nós temos barreiras nós temos obstáculos que decorrem da própria especificidade do museu que não temos forma de ultrapassar os comboios as locomotivas as carruagens obrigatoriamente têm que estar em linhas nós precisamos de ter as linhas no exterior do museu porque nós temos veículos que os nossos visitantes podem usar portanto nós precisamos dessas linhas para estas atividades e também quando precisamos de fazer movimentação de material fazemos eventos etc portanto não não nos será possível ultrapassar estas barreiras o facto de estarmos na Estação Ferroviária do Entroncamento obriga a um longo percurso entre a Estação e o Museu para quem viaja de comboio também não é possível ultrapassar isto então o que nós fizemos foi no nosso novo website que se tudo correr muito bem estará hoje online se correr menos bem amanhã ou no início da próxima semana porque estamos precisamente a tratar da emissão do certificado da acessibilidade no nosso novo website vocês depois poderão consultar nós temos de forma muito clara quais são as nossas condições de acessibilidade descrevemos o que temos descrevemos o que não temos e pedimos a quem por exemplo às pessoas cegas ou com deficiências de visão nós não recomendamos que um visitante cego vá sozinho ao museu o que nós recomendamos é que vá com um acompanhante por questões de segurança não seria honesto da nossa parte dizer que uma pessoa cega pode visitar sozinho ao nosso museu nós recomendamos que vá acompanhado caso não tenha possibilidade de ir acompanhado o que nós dizemos é entre em contacto conosco nós teremos um funcionário que o irá acompanhar na sua visita portanto consideramos isto estreitamente necessário que os nossos visitantes os nossos turistas conheçam à partida todas as condições de acessibilidade e todos os condicionantes acessibilidade porque isso será essencial para uma uma boa experiência para além de ainda dentro das lições que aprendemos para além da formação que de facto tem que ser sistemática e tem que ser feita todos os anos ou mais se assim for necessário aprendemos que não conseguimos atingir aqui um momento uma situação perfeita em termos de acessibilidade eu não falo só de acessibilidade física como foi muito bem dito que é pelos colegas de turismo de Portugal que é pela Clara Mineira a acessibilidade é a todos os níveis falamos de crianças falamos de pessoas idosas falamos de dificuldades cognitivas são portanto há todo um tipo de necessidades todo um leque de necessidades específicas que os museus neste caso o património industrial deve de facto tentar responder portanto o nosso compromisso não é atingir um ponto perfeito é sim ir melhorando dia a dia ano a ano conforme as nossas possibilidades por exemplo hoje mesmo está a decorrer no Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento um focus grupo um encontro com todas as todas não os representantes portanto legado e sublegado de todas as turmas de todas as escolas de todos os níveis de ensino do 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 Conselho do Entroncamento onde nós pedimos às crianças que as crianças nos digam a maioria como vocês devem calcular é um museu pequeno portanto já visitaram o museu várias vezes ou em contexto escolar ou com os pais portanto elas já conhecem o museu mas desta vez nós chamámos para lhes perguntar como é que nós podemos tornar o museu mais amigo das crianças precisamos que as crianças nos digam o que é que nós temos que fazer o que é que elas querem ver no museu o que é que elas entendem o que é que elas não entendem como é que devemos trabalhar com elas portanto isto faz parte de um plano que vai ser que está a ser implementado a longo prazo começamos pelas crianças não estou lá estou muito curiosa para saber os resultados e vamos agarrar nesses resultados ver mais uma vez o que é possível implementar no imediato que tem que ser alvo de um plano a médio prazo enfim vamos ver mas estou com muita expectativa como é que está a correr este foco do grupo depois também aprendemos que em termos de programação nós temos obrigatoriamente sentimos essa obrigação de tornar a nossa programação mais inclusiva e tornar a programação mais inclusiva também como já foi referido na nossa perspectiva não é ter ofertas programáticas separadas para os vários públicos ou diferentes portanto é quando pensamos um determinado evento uma exposição o que seja pensá-la de forma a que ela seja o mais inclusivo possível como dizia a Clara Mineiro não é possível ou pelo menos para já não nos vai ser possível ter todos aqueles recursos que foram e bem apresentados mas temos que começar a olhar e nós estamos a fazer isso no museu começar a olhar e ver o que é que é possível para a exposição que vamos fazer agora e o que é que vai ser possível para uma exposição daqui a seis meses e o caminho seja ir sempre melhorando depois para que esta questão da acessibilidade a todos os níveis não caia e que faça parte da estratégia do museu em nossa opinião é crucial que ela esteja sempre no plano de atividades e orçamento de todos os anos com uma verba afeta a estas questões para que depois não se tenham surpresas ao longo ao longo do ano de se pensar vou fazer esta exposição e agora para ter ou língua gestual portuguesa ou tradução para outros idiomas não tenho aqui uma verba portanto isto requer também uma disciplina da nossa parte e atenção nós estamos a aprender estamos numa fase de aprendizagem que requer aqui uma disciplina mas estamos a procurar implementar para que a acessibilidade esteja presente em todos em todas as nossas atividades depois e para e para e para terminar realmente nós dizemos a acessibilidade é um vício para nós é um vício porque nós quando começamos a fazer começamos a saber mais estamos a trabalhar como já referi a consultoria da acessicultura que também nos abre os olhos para muitas questões que nós não estávamos a pensar e vamos querendo sempre fazendo melhor fazendo melhor e fazendo melhor esta questão como comecei a dizer é um pouco é humanismo não é nós somos pessoas e estamos a trabalhar por outras pessoas para outras pessoas e a chave é mesmo colocar-nos nos sapatos dos outros e tentarmos perceber como é que eu posso tornar a experiência mais agradável a quem tem necessidades específicas que podem ser temporárias como o que vimos há pouco uma pessoa com uma muleta porque partiu um pé ou uma perna portanto tudo isto a chave parece-nos a nós no Museu Nacional Ferroviário é tentarmos sempre colocar-nos e termos sempre esta atitude de bem receber e bem receber todos quer sejam os idosos quer sejam pessoas com incapacidades quer sejam as crianças a grande alegria e a grande satisfação que estamos a ter já neste momento é que nós começamos a ter frutos do nosso trabalho devo-vos dizer que nós temos cada vez mais mais visitantes com necessidades específicas e a primeira vez que nós vimos um cão guia a beber água nos nossos dobedouros eu vou confessar-vos foi uma emoção para toda a equipa e fotografámos e fomos logo saber o nome do cão e tudo mais porque é um grande gosto vermos o nosso esforço e o nosso trabalho a ser aproveitado por quem nos visita como já referi estamos muito 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 longe do ponto de chegada provavelmente nunca lá iremos chegar estamos muito no início mas estamos muito focados nesta questão de melhorar as experiências de pessoas com necessidades específicas e é toda uma aprendizagem nós vamos continuar espero que nos acompanhem nos visitem e terão oportunidade de ir vendo as nossas melhorias assim consigamos implementá-las muito obrigada sim obrigada 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 Maria José foi um gosto da sua apresentação acho que toda a gente ficou com o bichinho próximo fim de semana certamente lá estarei pelo menos vou tentar e pelos bons exemplos que nos deixou e pelas palavras agora não sei se a Alexandra nos está a ouvir Alexandra sim peço desculpa Alexandra pronto tomando a palavra retomo e dou a palavra a Alexandra então para apresentar a nossa está-me a ouvir Alexandra sim agora estou eu peço desculpa deve ser de facto aqui de onde eu estou não está-me a falhar portanto eu já estava a vos a ver mas vocês não estavam a ver a mim pronto como estava a Helena por ter intervido que assim não ficou vazio estava a dizer muito obrigado Maria José de facto o Museu Nacional Ferroviário é uma prova que a acessibilidade pode e deve ser constantemente questionada e gostei imenso quando disse que nos devemos de colocar no lugar do visitante é de facto muito importante programar uma melhor experiência se nós estivermos na pele dessa mesma pessoa muito obrigado por fim vamos finalizar este webinar com a última apresentação do caso de boas práticas do Museu do Papel Terra Santa Maria pela colega Ana José Oliveira é pós-graduada em Arqueologia e Museologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto coordenadora do grupo de trabalho do papel no Conselho de Santa Maria da Feira e chefe de divisão de museus e do património cultural no município de Santa Maria da Feira vou então agora passar a palavra exatamente Ana já está obrigada Ana bom dia ainda não está está conseguindo sim creio que ainda não agora sim só falta colocar em modo de apresentação já coloquei aqui em modo de apresentação estão a ver eu ainda não também não agora 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 estamos a ver como anteriormente como aclara talvez fôssemos avançar com o mesmo método ok agora caiu a internet tem destas ratoeiras voltei a meia prega-nos assim umas partidas isto foi tudo testado ontem mas de facto tudo depende da utilização muitas vezes das plataformas Ana se quiser tentar novamente colocar em modo de apresentação isto também serve um bocadinho para nós descomplicarmos e não é porque às vezes está a dar em modo de apresentação pronto nós não estamos a conseguir ver eu se calhar ia sugerir a Ana para retirar o modo de apresentação e passar o slide um a um mesmo com o powerpoint aberto eu creio que é melhor e assim não confunde e assim está a ver mesmo o delay estão a ver a apresentação sim Ana pedia-lhe só se podia a ligar a aumentar o som do seu computador porque estamos a ouvi-la muito baixinho estão-me a ouvir bem se estiver a falar como está com auriculares está bom assim está ainda muito ao fundo não sei se se calhar tentando retirar os auriculares se calhar conseguiríamos ouvir a Ana melhor agora deixamos temporariamente ouvir a Ana pedimos desculpa ver se conseguimos está difícil está difícil estão-me a ouvir Ana Ana se calhar tenta aproximar o microfone dos auriculares mais perto da sua boca pode ser que assim já funcione melhor consegue-me ouvir agora melhor um bocadinho melhor sim se calhar é melhor iniciar a tua apresentação peço desculpa por esta pequenina grande confusão muito obrigada pelo vosso convite o convite do turismo de Portugal pela apresentação para virmos aqui falar sobre o museu de papel terras de Santa Maria e eu quem devia estar aqui seria a coordenadora do museu do papel a Sofia Faria mas ela está de licença de parto teve um bebê há poucas semanas e portanto serei eu a pessoa responsável por esta comunicação o museu do papel está sediado em Passos de Brandão no município de Santa Maria da Feira digamos que tem alguma lógica em ser lógica histórica em ser em estar sediado neste conselho e nomeadamente em Passos de Brandão uma vez que o conselho tem grande história uma história de mais de 300 anos sobre a indústria do papel o museu do papel está foi inaugurado em 2001 foram recuperadas duas fábricas de papel do século 19 precisamente numa zona em que nós poderíamos atualmente chamaríamos uma zona industrial e que vai ao longo do rio da ribeira de rio maior que nós podemos ver aqui ao ladinho e ao longo dessa ribeira existiam várias fábricas de papel porque sem água não se pode fazer papel por incrível que pareça portanto a fábrica custódio pais está onde nós temos a exposição digamos permanente a fábrica que está a trabalhar na sua na sua melhor como direi pronto a fazer todo o papel o percurso que nós podemos fazer no museu de papel é precisamente na fábrica custódio pais que foi inicialmente um moinho de cereal e depois foi transformado em papel o qual nós chamamos era o engenho da Lourença o engenho da Lourença porque efetivamente esse moinho de papel pertencia a uma mulher a Lourença temos um outro espaço que é a fábrica dos azevedos de cima onde está a recepção onde fazemos o acolhimento do público temos a sala polivalente e uma série de áreas onde trabalhamos as oficinas educativas nesta imagem aqui embaixo nós conseguimos ver ali uma outra ruína que é a fábrica dos azevedos de baixo e que foi era também uma fábrica de papel mas que em 1954 nas trombas d'água ela desapareceu quase completamente portanto no museu do papel nós poderemos visitar e temos para o visitante dois modos de fabricar papel no engenho da Lourença a produção de papel de trapos de papel portanto uma produção própria industrial e depois temos a produção de papel pardo em máquina contínua portanto com a casa da máquina expande toda uma série de espaços expositivos que o museu a fábrica digamos assim contém sendo uma fábrica é digamos muito difícil trabalhar as questões da acessibilidade física mas nós num primeiro momento até logo na inauguração do museu tivemos essa preocupação de criar algumas condições físicas para que qualquer visitante que tivesse limitações físicas pudesse fazer o percurso e isso acontece tivemos também alguma preocupação na segurança porque como estamos a trabalhar com máquinas máquinas em movimento e portanto a segurança e a acessibilidade física foi a nossa preocupação no entanto não quer dizer que isto esteja tudo conforme as regras existem fizemos imensa coisa mas existem outras outras ações que temos que implementar portanto como eu estava a dizer a fábrica tem vários espaços e tem vários níveis de piso até até tem meios pisos também portanto temos estes são alguns dos outros espaços positivos que é o caso do espando onde se faz a secagem do papel e é no último são sempre nos últimos pisos a sacaria temos um pequenino espaço que nós chamamos de sacaria que é de fazer aqueles cartuchos de mercearia e depois a casa do lixador que fica um pouquinho um degrau acima do espanto portanto ao longo destes espaços nós conseguimos ter elevadores plataformas que o visitante com limitações pode perfeitamente fazer a visita na sua totalidade e depois temos aqui também uma exposição que foi uma parceria com o navigator da floresta ao papel temos uma série de atividades cuja preocupação também como eu disse há pouco que aqui poderemos ver nestas imagens as plataformas e também as digamos a segurança que nós também proporcionamos aos visitantes esta atividade à quinta na fábrica portanto é uma atividade que costumamos fazer uma vez por mês à quinta feira em que pôndos a maquinaria toda a trabalhar e que fazemos o papel e o visitante poderá também partilhar e poderá participar neste processo de realização do papel fabrico do papel existem temos alguns parceiros as exposições temporárias que é feita no edifício de cima e no edifício dos azevedos aqui uma parceria com a fábrica de Ponte Redonda e a fábrica da Zarrinha portanto isto para dizer que o município e o concelho continua a ter alguma expressão na indústria do papel que foi de extrema importância no século 18 e 19 principalmente e princípio do século 20 e continua com esta dinâmica algumas atividades que fazemos portanto as oficinas que estão sempre associadas com vários tipos de grupos faixas etárias e também por exemplo aqui dou um exemplo da noite dos museus o turno da noite que o museu de papel costuma fazer na noite dos museus e que nós este ano resolvemos fazer uma experiência que também foi uma experiência para nós e para os visitantes portanto fizeram a visita com os olhos vendados e passaram por toda a área fizeram a visita por toda a área do museu com a ajuda com a ajuda não só dos nossos dos nossos produtores mas também dos audioguias com audiodescrição foi muito interessante a experiência quer para a equipa quer para os visitantes tínhamos um dos um dos participantes que era cego a família também também participou e digamos que teve também uma experiência muitíssimo interessante com esta atividade temos também preocupação com outro tipo de públicos lá está fazemos algumas das atividades que fazemos temos a língua gestual portuguesa algumas claro que às vezes fica um pouquinho caro não podemos fazer isto em todas as atividades pois nós gostaríamos imenso mas não pode ser e tenho aqui alguns exemplos de atividades que nós fazemos para públicos necessidades especiais a nossa preocupação das acessibilidades lá está a acessibilidade física a todos os espaços no caso temos isso no museu de papel no entanto nós ainda temos muita coisa para resolver e algumas dessas situações são por exemplo algumas rampas de acesso que tem um ângulo de inclinação demasiado grande e para resolver isso digamos que já custa um pouquinho mais mas é essa a nossa preocupação tentamos com outras situações e com outros pequenos apetrechos para tentar minimizar a situação temos algumas réplicas as réplicas táteis das máquinas de produção de papel menos menos a produção contínua neste caso esta imagem está não consegui outra foi assim um bocadinho à pressa mas elas estão distribuídas pelos espaços temos também um catálogo digamos que é mais um desdobrável em braille mas que neste momento também precisa de ser digamos que tentar fazermos uma revisão portanto o que eu quero dizer com isto é que temos tido esta preocupação desde desde a inauguração do museu em 2001 mas infelizmente as coisas não são tão rápidas como nós conhecemos neste caso quando as candidaturas do turismo a Portugal abriram foi muito bom para nós e vimos aqui uma oportunidade para adquirirmos aqui algumas alguns componentes que que nos iriam ajudar muito a fazer as visitas ajudar as visitas das oficinas aos nossos visitantes então o município enquanto rede municipal de museus fez uma candidatura ao projeto valorizar e o museu do papel e o museu com eventos loios digamos que foi uma candidatura em comum no caso estamos a falar do museu do papel e portanto foram adquiridos smartphones e audioguias com que nos facilitaram e nós neste momento estamos a ter essa percepção facilitam-nos imenso a visita porque no caso estes audioguias e smartphones têm língua gestoral portuguesa portanto têm a visita em língua gestoral portuguesa têm audioguia e é uma mais-valia para os visitantes que precisam deste tipo de situações porque devemos confessar que enquanto equipas enquanto equipa nós não temos profissionais da área digamos assim fazemos algumas formações mas depois não ficamos assim logo aptos para fazer visitas guiadas com língua gestoral de fruguesa e por aí fora portanto isto veio-nos facilitar imenso à equipa o trabalho da equipa e melhorar o serviço que nós estamos a prestar portanto peço desculpa para sair rapidamente estão aqui os exemplares dos smartphones de Jardim ao Dias tivemos também resolvemos tínhamos uns quiosques mas já muito já estavam fora fora de prazo como se costuma dizer foram adquiridos quiosques multipoco também que foram colocados ao longo da exposição e que nos ajudam e que ajudam o visitante também a saber um pouquinho mais sobre a história do papel ou sobre a própria visita portanto isto facilita a comunicação do nosso público e é de foi também de extrema importância aqui aqui damos alguns exemplos algumas imagens do público que começou a trabalhar a fazer as visitas com estes equipamentos devo dizer que com a pandemia nós deixamos de fazer visitas orientadas porque no Museu do Papel tivemos sempre a preocupação de fazer visitas orientadas era raro o momento só se os visitantes o solicitassem a fazer visitas livres portanto com a questão da pandemia houve uma certa restrições às visitas orientadas e portanto este equipamento ajudou-nos imenso libertou-nos devo dizer para outro tipo de situações que nós sabemos que nos museus temos sempre que estar atentos e trabalhar e o público também ficou mais agradável porque vai ao seu ritmo vão ao seu ritmo fazem a visita ao seu tempo e portanto também melhora muito digamos a qualidade e aquilo que o público pretende pronto aqui algumas situações algumas do próprio espaço em que temos também alguns pequenos vídeos que dão-nos indicação das máquinas a trabalharem porque infelizmente também não podemos ter as máquinas sempre a trabalhar como eu referi menos uma vez por que está programado não quer dizer com isso que as máquinas não possam estar a trabalhar uma outra vez ou uma vez por semana ou o que seja mas pelo menos à quinta na fábrica está sempre a maquinaria está sempre a trabalhar portanto temos aqui algumas imagens sobre com a aplicação de todos estes equipamentos e muito breve muito uma 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 comunicação muito breve porque digamos em termos estatísticos nós não fizemos não temos estatística ainda trabalhada mas o que vos posso dizer é que ficamos extremamente felizes os nossos visitantes também ficaram felizes por estas novas tecnologias que apesar de às vezes é um bocadinho difícil e até enquadrar por exemplo no caso uns quiosques multimédia onde é que nós devemos enquadrar para não criar aqui grandes diferenças visuais mas efetivamente isto é mais valida para os museus e muito obrigada mais uma vez pelo vosso convite Obrigada Ana muito obrigada pela sua apresentação as imagens desta apresentação foram muito construtivas e esclarecedoras deste excelente exemplo de patrimonio é um papel que é da Santa Maria aqui um vizinho de São João da Madeira que também conheço como disse a Ana as pessoas com os valores humanos cada vez mais proporcionar aos nossos públicos um acesso mais eficiente mas não apenas físico mas também intelectual e essas apresentações foram digamos um pequeno início para nos fazer pensar questionar e sobretudo implementar nos nossos serviços estas medidas para a inclusão muito obrigado a todas as intervenções foi uma honra poder participar nesta partilha tão enriquecedora para todos em meu nome e em nome Tenho uma sugestão a fazer Com esta questão da pandemia e a saúde etc etc pode haver visitantes que tenham alguma não sei que palavra usar algum preconceito algum problema em usar os equipamentos de áudio e vídeo que nós temos nos nossos museus aqueles que têm que não serão assim tantos a sugestão que nós temos feito nós aqui na DGPC a quem nos faz questiona sobre esse assunto é que disponibilizem nos sites próprios ficheiros em texto em áudio em vídeo o que quer que seja que possam ser descarregados pelos ditantes para os seus próprios telemóveis para aqueles que têm telemóveis com capacidade para acomodar esses ficheiros e assim a pessoa no seu próprio telemóvel pode fazer a visita áudio com ou sem descrição ou visita em língua gestual em texto gestual ou em texto corrido e portanto usando o seu próprio telemóvel sem ter que usar os equipamentos e sem ter que se empanicar com o risco de contrair com o ouvido porque outras pessoas usaram pronto é uma sugestão uma ótima sugestão mas efetivamente nós temos também uma aplicação no Google em que os visitantes podem perfeitamente descarregar essa aplicação nos seus telemóveis devo dizer que também os visitantes obviamente nós sempre que temos visitantes aquilo é tudo desinfetado assim como nos próprios temos os piores etc etc mas ainda bem que fez essa referência porque tenhamos esquecido desse formular muito obrigada muito bem obrigada 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 Ana por esta intervenção de facto também descompli com um bocadinho estes estes assuntos como dizia vamos dar por terminado este webinar agradeço as intervenções foi uma honra poder participar nesta partilha tão enriquecedora para todos nós em meu nome em nome do turismo de Portugal dou por encerrado este webinar obrigada bom trabalho a todos obrigada até uma próxima oportunidade tchau tchau